olá pessoal mais uma dica super útil aqui para vocês uma dica que veio na mente depois que acontecia uma bronca com o meu teclado que foi simplesmente a letra a não funcionar mais mas também é teclado de 10 reais fazer o que né então vamos lá veja só pessoal geralmente no seu teclado tem teclas que você praticamente não usa certo se o problema for só uma ou duas teclas certo você pode simplesmente remapear remapear o seguinte você pode fazer uma tecla funcionar como se fosse a outra ok veja bem isso é temporário é claro que você pode usar isso o tempo que quiser mas o ideal é depois de comprar um teclado novo né veja só na descrição do vídeo vai ter o link direto para o programa certo o programa é isso aqui ó sharp keys você vai clicar no link aí mas antes disso de like no canal se inscreva ok você vai abrir ele não instala não precisa instalar certo ele já abre direto deixa eu travar aqui o foco deixa eu travar o foco aqui dá um brilhozinho pronto ele vai abrir essa tela aqui ó pode ver que aqui ó já tem um aqui que eu troquei eu troquei aquela o contra barra né o contra barra que é o contra o contra barra e aquela que é assim aquela e aquela tira em pé horizontal eu fiz ela funcionar com uma letra a já que eu a não pega e essa outra basicamente eu não uso então pronto funcionando legal aí você vai fazer o seguinte você vai abrir esse programa vai clicar em adicionar vai escolher a tecla que quiser certo a tecla no caso aqui por exemplo aqui ó e você vai digitar por exemplo o número 02 ou letras símbolos o que você quiser você vai digitar vai clicar aqui pressionar a tecla que quiser ok eu não vou mudar aqui e aí já ajeitei né depois você vai aqui e colocar outra depois você vai dar ok e aqui ó right to register ou seja ele vai pedir para dar o reboot ou o logoff se você não quiser dar o rebote no pc você fecha aqui você vai aqui ó e vai em logoff certo depois você entra de novo e já vai tá a mágica feita por exemplo aqui e a minha contra barra virou a letra a dá um tempo né enquanto vou usando até comprar outro teclado então é isso aí pessoal mais uma dica rápida e útil se inscreva no canal bem like ok até a próxima